Você vai, sem dúvida, se emocionar com a história contida neste livro que eu trago aqui para o palco do Sala News para conversar justamente com a autora deste livro e a pessoa que vivenciou essa história quando o sol me tocou. Andrea Fick, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, Andrea? Tudo bem. Viveu uma história e tanto, né? Uma história incrível, emocionante e que tem ajudado muitas pessoas. Graças a Deus, amém por isso. Ela teve uma criança com problemas muito sérios de saúde. Ela sabia que essa criança ia nascer assim, foi até o fim da gestação, encarou a briga, a briga no bom sentido, encarou a batalha, digamos assim, e venceu essa batalha. E é isso que ela vai contar para a gente hoje. É uma história que todos vocês vão se emocionar em saber.